Bem, como é que estamos família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo é o quê? Agarrei nas coisas para a Inglaterra. Assim, bem. Pá, agarrei nas coisas para a Inglaterra. É verdade. Passas a Deus. Uma grande viagem. Fui solito, né? Agarrei nas coisas e... Só. Só fui. Paizinhos. Com os corações na mão. Não é verdade? Coitaditos. Agarrei e fui para a experiência de caraças. Primeira vez a ir para outro país sozinho. Ainda mais, fui pelo Porto. Que é um aeroporto que eu nunca estive nem nunca vi. Foi a primeira vez lá. Para mim era tudo tipo novo. Tudo é à toa para mim. Tudo novo, tudo... Bacana, até é giro. Ali a parte em que a gente passa... Pronto, depois passarem a... não é a fronteira. Não é o check-in propriamente. Quer dizer, a zona check-in, vá. Bonito, pá. Bonito. Nunca tinha visto. Engraçado. E é isso, pá. Vou-vos dar agora aqui uma vida queiada aqui para Londres. And another city, you know? E é isso. So... Follow. Follow the video. Então é assim, já cá estamos, não é? Ah, estamos a um passo. Ah, esquece de mostrar a minha irmã. Tive de mostrar aquela merda à minha irmã, já mostrei. Pronto, já passamos aqui o caralho. Agora é esperar pelo voo. Falta uma horita. Já me borrei um bocado, porque nem tinha tipo... Tipo, passei e passo a Portugais dia quando tinha uma viagem. Trami um bocado. Mas graças a Deus já passou. Portanto, agora estamos bem. Agora é esperar a... É esperar este semi-air, não é? Mais duas horitas estamos lá. Fomos. Quem é isso? Todos vocês estão, não. Eles estão, não é? Estam quando chegaram para Londres. Bem, depois de ser o bolo. Um ponto de ser... Estou atrás do caralho já. Tchau. Não já, pela vista, isto é que é a qualidade de vida, não me vai processar, por privacidade, porque estes gajos gostam. Então, já, fui no meu quarto, pá, chuchu ou não é chuchu? Grande das fotos. Quando eu o vi, eu fiquei tipo, uou, o que é isto? Tipo, meu, tive uma reação bem à toa, tipo, grande quarto, fiquei tipo, que vista é esta? Imaginem, Londres aparece em quase todos os filmes, tipo, Londres é uma coisa de forma normal. Aliás, depois que eu fui lá, fui então, aparece todos os filmes, aparecia sempre isso, aliás. Eu estava ali numa zona mesmo no centro, tipo, Liverpool Street, estava ao pé desta sessão, metro. Metro, do metro do Liverpool. Liverpool Street, não é de Liverpool, é de Liverpool Street. Imaginem, aquilo, dependendo de eu estava a ver, tipo, uma série que era, que era o Tom Clancy, se eu não estou em erro, Tom Clancy, ou alguma coisa desse género, está na Amazônia. De nada, é um episódio que eu venho a Londres, claro, porque tudo se passa em Londres, é impressionante a quantidade de filmes de séries passa em Londres. Há sempre um episódio e vai até Londres. E ele está nessa estação, no metro, tipo, a descer as escadas e o caralho, tipo, a entrar e depois a descer as escadas e o caralho, tipo, e eu fiquei tipo, hã? Eu estive aí, caralho, estive aí, vada a vez e o caralho, olha aqui, tipo, um gajo agora, tipo, é que a cena que vai estar de mim nos filmes. Os prédios, não sei o quê, vai bonitinhos, nananã, a Tower Bridge, o caralho, tudo que a gente via, a Big Band, tudo assim de cima e não sei o caralho. Do nada fui tipo, ah, estou aqui a isto, que lindo. Do nada arrendei um apartamento, tipo, um quarto que, tipo, que te avisam peças para isto todos, tipo, eu à noite era só, tipo, tá, 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 só fotos, esqueci vídeos, fora de me fazer vídeos, cara, e eu tipo, que lindo, 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 lindo. Já está bem melhor este. Mas já, a gente é até o assunto, que segue o jogo, pá, vou espassar umas fotos, tipo, tirei umas fotoszitas no caminho, imaginem, do sítio onde eu estava, tipo, até... Até ao A Ponte, vá, quando eu tenho vídeo, pá, fotos espetaculares, até ao Rio, se não é meu, porque eu não me gravei, feito estúpido, mas tipo, a rua é top, é ali depois de um bocado da estação, é ali o Blue Street mesmo, tipo, é uma rua bastante conhecida, pá, é top, grandes prédios, grandes cenas, tipo, top, top, top. Sente-se mesmo a vibe, bué da gente, bué com o ritmo, é por conta da estação, pá, tirei, bué de fotos, tops, tipo, dá para vocês verem os estilos deles, as alternativas, tipo, bué, tipo, bué de kiwafuck, ficam-se a cagar, vestes como querem, bué de variedade, bué de vibe, nacionalidades, bué de culturalismo ali, tipo, ali, é uma zona ali onde tem universidades também, então, tipo, grandes perspectivas, grandes cenas, tipo, eu curto bué, bué de culturas misturadas, tudo bem integrado, bué de atada à sociedade, tipo, bué de top, é outro mundo, Londres mesmo é outro mundo, já sabia, não tinha o dito, mas vê com os meus olhos, é... É outro nível. O que aconteceu lá também? Eu fui em pleno mês de Pride, ou seja, LGBT, não é? Que infelizmente é discriminada, já agora, Londres, não senti discriminação, eu não, eu não senti discriminação, eu, nem Londres, nem nas outras cidades, e não senti que tivesse havido também com, lá está, com os homossexuais e assim, não senti, sou sincero. Tanto que era o mês deles, eu nesse dia, era sábado, se eu não estou em erro, apanhamos uma marcha deles, então, tipo, eu tirei uma foto, ou outra. Eu não sou muito a falar da forma que eles vestiram ali, e a forma como estão a fazer aquelas marchas, mas é do género, não é Portugal, nem é Brasil, nem é nada disso. O género, ninguém lhes bateu, ninguém lhes chamou nomes de um lado para o outro, percebem? Não quer dizer que isso não vai acontecer, se calhar ali fora de Londres uma cidade mais fechada, mais não sei o que, se calhar acontece, ou também em Londres, se calhar se apanharem, se tiverem na zona errada e com os gajos errados, se calhar até, mas eu estou a falar do que eu vi, do que eu senti, não, eles fizeram a cena toda. Toda a cidade se transformou em LGBT, tipo, todos os edifícios grandes tinham fachadas, botaram as cores, bandeiras, meu, de tudo vocês possam imaginar, por acaso, nisso, eu nunca vi cidade tão inclusiva, pá, estou ao meu propósito, pronto, estou já aqui a adiantar serviço, mas vocês vão ver ao longo das minhas fotos, se me acompanharem no Insta, sigam-me no Insta, mas é foto, se me acompanharem no Insta vão ver cá, apenas fotos que eu vou colocar, tem sempre um toque de LGBT, seja em grandes hotéis, grandes empresas, casas particulares, tipo, tudo, tudo está preparado para o LGBT, tipo, e isso, pá, dou-lhes o meu respeito. Mas pronto, continuando, seguindo, passo, grandes edifícios, estado financeiro, caralho, não entrei lá, não fui sequer, mas brutas fotos, né, brutais edifícios, Gostei, acho que tira boas fotos, eu gostei, grandes fotos, acho que tira grandes fotos. Os táxis, imaginem, os famosos táxis ingleses, meu, nunca tinha visto, né, é aquelas cenas que começam a andar nos filmes, tive pena, porque sou pobre e ando de metro, porque eu gostava de ter página que fosse, tipo, 5 libras, só para andar de táxi, de um ponto ao outro, só para sentir como é que é lá dentro, as portas, e ver as cenas, mas, já, mas pronto, meus vídeos por fora, tira-lhes os gatos fotos, como vocês podem ver, não é, não é, estão aqui a acabar, mas fiz uns paring shots, top, e há, aqueles táxis em publicidade, tipo, estão, tipo, revestidos com publicidade, também achei fixe, embora não sejam os tradicionais pretos, mas, porque, né, estão revestidos com aquilo, mas por isso é que fica bonito, porque é um ou outro, meus autocarros de dois andares, lindo, 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 também é daquelas coisas, também não andei, outra falha minha, numa próxima vez eu vou tentar experimentar tudo, aos poucos, pá, também não andei, nem fui naqueles turísticos, por acaso, depois pensei, tipo, tinha-se inteligente, tipo, vimos nos turísticos, tipo, dois andares, vão andar de cima, a ver as cenas, ir à volta, o caralho, tinha-se inteligente, não o fizemos, ah, e há também um, que vocês vão ver, já agora, vou já falar nele, que é o de dois andares, mas é, tipo, acho que é dois andares também, é, dia, se não estou a erro, agora não sei bem o nome, que é, tipo, comem lá dentro, tem refeições, tem coisa da tarde, ou assim, o chá da tarde, ou o que é que é que eles tanto gostam, e vocês vão ali dentro, comem e bebem, e o teu carro vai andando, vai parando em certos pontos, e vocês vão comendo e vendo, e andam pelo céu, não os mandei dessa vez, mas, já, adorei, tipo, os edifícios, as ruas, tipo, top, paramos logo ali, com uma pizzeria, até tirei uma foto, tipo, icónica, era um chinês, japonês, não sei, um asiático, que estava até ali no telemóvel, ali, fazendo sei o quê, e eu resolvi tirar foto com ele, embora ele não se vê, estava muito escuro, porque tinha atrás a dizer, love Italian pizza, ou alguma coisa do gem, já não me lembro agora também da frase completa, mas não sei o bem na imagem, e aí, eu continuo de tirar a foto, e, já, comemos uma pizza aí, enfrente-me ao mercado, qualquer coisa, ou o que é que é, uma cena do meu bem famoso, eu tirei uma foto, mas nem sequer entrar lá, porque estava cheia de gente, nem sequer entrar lá. E pronto, seguimos caminho, fomos até a primeira ponte, que é a ponte paralela à Tower Bridge, então, tipo, ia, bem, novamente aqui, tiramos aí umas boas fotos, vi o comboio a passar na outra ponte, em frente, ainda tínhamos umas fotos, o barco, meu, boi a barcos, Londres tem boi a barcos, aliás, já tinha visto num vídeo de um fotógrafo que eu sigo, tinha feito um POV de barco, há barcos Uber, posso ter missão a Ubers barcos, em que vocês vão, aliás, há Uber até de comboios lá, lá também há Uber de tudo, mas há alguma coisa, eu acho só nada de avião, acho, mas pronto, íamos até aí à ponte, então, tipo, fiz muita foto, muita foto fantástica, engraçado, música, estava lá a ver, de repente, tipo, os passagem são bem grandes, tipo, é um ponto turístico, e também, grande, não sendo da Tower Bridge, tipo, depois a gente para ali, tira fotos, faz cenas, estava lá um gajo, de repente, tipo, lá, Londres, bem já, nisso é lindo, há muito ar de rua, mas ali, há as coisas mais estranhas que eu já vi, tipo, no meio da ponte, estava o gajo lá a tocar, e o caraco estava com muita gente, o caraco estava a dar dinheiro, o caraco estava ali, o gajo estava a ver a cena dele, e estamos aí, pede-se ali, aquela zona, depois também tem um quiosque, o final da ponte, e o caraco, boeche, boeche mesmo. Depois, imagininha, a água, aquela água que vocês veem, aquela cor é exatamente assim, eu acho que me gasto a virtude, não é assim tão preocupante, mas é aquela cena que, tipo, podia ser mais bonito, né, tipo, a água é beba-renta, não é uma água muito bonita, acaba por, já o dia é cinzento, quer dizer, se formos a pensar bem, a água é o reflexo do céu, né, dizem, portanto, realmente não tem a ver sol, mas, já, a água é um bocado beba-renta, mesmo. Pronto, já, e aquela ponte também é fixe, porquê? Porque vêsse o, a Tower Bridge, né, ao longe, eu até tirei uma foto, já, curti bem essa foto, está ao longe, fica muito fixe, ah, e já agora, ó. Então, depois, estávamos ali naquela ponte, né, dessa ponte, nós resolvemos descer, ali, ali, tipo, uma descida, passa para o lado do rio, que vai parar lá à frente, à Tower Bridge, então, nós, como queríamos ir já visitar, descemos por aí, ou descer por aí, passos por becenas, até que apanhas um sítio, que é o iGallery, iGallerya, 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 uma cena assim, que imaginem, aquilo não é nada mais, nada menos, para mim, com um spot, aquilo é inspirado, aquilo, tipo, na cena dos barcos, tipo, aquilo é badalto, e tem uma cena, como se fosse um estaleiro, como se fosse um barco que entrasse ali, e tem mesmo lá um barco, tipo, exposição, não é barco-barco, mas, tipo, não é exposição, não é coisa, é tipo, marco, fizeram, estão a ver, vocês vão ver isso nas fotos, pá, aquilo é bacano, e, naquele dia em que fomos, estava, tipo, a uma cena qualquer, tinha, tipo, boete flores e boete cenas, e tu podias ir lá, tipo, mesmo as badalas grandes, cadeias badalas grandes, é um bocado estranho, mas podias ir lá comer, e não sei o quê, então, aqui estava cheio, mas cheio, depois até fui pesquisar sobre isso, e há quem diga, início de 1900, vejam lá bem, a galeria era uma área de fábrica de salsichas, e, então, diz que, gozavam muito, que diziam que ainda hoje, a uma cena do género, que ainda havia, tipo, o cheiro de salsichas pelo edifício, pronto, e acho que aquilo, depois, também tem lá umas lojas e tal, e aquilo é, tipo, os navegadores, e aquilo dá a sensação que vocês estão dentro, tipo, de um ganda, tipo, de um ganda barco, tipo, de um ganda navio, e há, tipo, a estrutura, tipo, e há, intimida, meu bem, e já agora, um facto interessante, que descobri também, aquilo, aquele sítio já foi utilizado para filmagens da série Doctor Who, sabiam disso? Não sabia, mas é que não sabia, eu também nunca havia série, mas é que é muito famosa, pois outras séries de referência era essa série, ou parece que ele descobriu, tipo, segundo o que dizem, o Doctor, Doctor Who, encontrou um monstro marinho no Tamiza, mesmo fora de edifício, que é o tal coisa que passa ali, em frente, por baixo de Tower Bridge, essas coisas todas. Claro, que entretanto, é aí, fiz umas fotos, e a caminho daí também fiz grandes fotos aos barcos, para os turistas, e caraca, fiz grandes fotos, tentei fazer a Panning Shot também, que ficou, se vocês tiverem atenção, ficou, está mexido, o barco está focado e o gajo está mexido, mas é difícil, tentei, é difícil, mas pronto, fiz aí umas grandes fotos, eu acho. Pronto, depois disso, finalmente, começas a chegar à Tower Bridge, começas a ver a Tower Bridge, aquela zona ali comercial, não sei o quê, estou começando a chegar lá, pá, top, grandes fotos, pá, cheio, 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 que dói, mas também estava muito cheio, por ser sábado, claro, pelo turismo e tudo mais, e por ser a Tower Bridge ali, né, mas também, porque estava a ver um evento, tipo, de uma escola qualquer, e os meninos estavam a atuar, e então, estava muito mais lá a ver, gente aleatória, que deve ser ali juntada, e outros convidados, a todos a ver, e ainda estava, tipo, música, que eles a dançarem, não sei o quê, ainda gravei um bocado, e então, já, estava, tipo, a acontecer isso, não estava muita gente ali, aquilo meio que é, tipo, uma espécie de um átrio, e então, realmente, esse átrio deve servir para essas aparentações e essas géneras, estava a dar uso, portanto, muito bonito, muito bem. Depois, reparem, nós fomos, tipo, por trás desse átrio, não seguimos em frente, do género, grande das casas, quem mora ali, imagina o alúrdio, Londres é caro, portanto, imagina o alúrdio, que é morar ali, tipo, de loucos mesmo. E do outro lado, do Rio, está, tipo, o castelo de Inglaterra? Não, como é que é? Pá, eu sou péssimo para números, agora também não, vou tentar verificar, põe na net e metem debaixo da descrição. Mas é igual a coisa de Inglaterra, já, fica mesmo do outro lado, também, supostamente, está para visitar, não visitei, mas supostamente está, tem uns géneros muito bonitos, depois mais tarde. E, claro, é do género, vocês já começam a ver Tower Bridge, tipo, eu a tirar as fotos, todos os anos e mais alguns, começa aquela vibe, é top, aquilo é grande. É grande, tipo, do género, eu sei que aquilo é grande, né, mas às vezes parece que não é tão grande, mas, já, aquilo tem uma imensão fixe, quando estás lá, então, ainda é um bocadinho maior. Mas também, não é grande como uma pessoa pensa, mas também não é tão pequeno, é complicado. E o melhor ser, né, que do lado cá, vocês têm a visão também para os prédios todos, então, também, é vibe, top. Ainda mais vibe, é que, se vocês não subirem à Tower Bridge, e passarem por baixo do túnel da ponte, tem um túnel de baixo da ponte, vocês forem a direito, para além de terem um spot à esquerda, que é tipo um café, que é, tipo, se calhar o melhor spot de sempre, tipo, para manjar em Londres, tipo, é vibe, 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 vibe. Aliás, eu acho que a melhor foto, ou se calhar, não diria se calhar a melhor foto, mas pelo menos, ou se calhar assim, mas pá, o meu top 3 de fotos de Londres, é, é aí, é um spot incrível, e, aliás, é um grande spot de tirar fotos, que eu já ia diga também, quem for, já sabe. Aliás, eu tive que esperar para tirar uma. Ah, e se seguirem por aí, é top, é na mesma vibe da galeria, tipo, se é na bué de zona, tipo, é marítimo e tal, do ar, não sei o quê, pá, e eu já tinha visto, obviamente, no Insta, fotos lá, é lindo, é top, tem bué de fotos, tipo, passagens, e aquilo, são mesmo casos, há pessoas mesmo que moram ali, residem ali, devem ser caro para graças também, e essa zona aí é top, top, mais top, quer dizer, mais top que essa não é, essa é bem muito top, embora seja muito escura, muito, parece muito úmida, muito fria, mas é top, mesmo essa zona é, pá, curti bué, curti bué, ainda há para a minha pessoa a passar, porque essas passagens que há lá, é meio que, uma espécie de varandas, porque elas, supostamente, foram com, eu cheguei a ver, tipo, elas irem com cadeiras, por ali, para sentarem ali, para estarem ali, descontraídos, tipo, a ver um copo, ou um cigarro. Pessoal, vai me deixe, e eu segui isso, e depois, quando vocês cheguem isso, claro que isso tudo tem, restauração, e o caraco, o ad-serviços, aí embaixo, no resto de chão, debaixo das casas, depois vocês passam para o lado de lá, que é tipo, junto ao rio, pá, e aí, também é grande vibe, e vocês já viram, não sei dizer, que tem boi fotos, também é grande vibe, porque imagina, tem coisitas, lá as postas, muito fixe, tem restauração também, e apartamentos, mas é pá, a vibe é outra, vocês veem a Tower Bridge, para mim, do melhor ângulo, o primeiro ângulo lá, é top, é tipo, cartão postal, para mim, o lado de cá, é outra vibe, até que vocês apanham, com os prédios por trás, então tipo, é outra vibe, é outra vibe, é outra vibe, e o melhor mesmo, é que depois, vocês seguirem sempre, vão para a Amazon, onde supostamente, dá a ideia, que abre, e que os barcos passam ali, só que nós, acho que fomos comer a verão, maré baixa, então, aquilo lá para ver, que a água é alta, então a maré está meio, muito, muito, muito baixa, o cheiro, era bem intenso, esse é um dos pontos, maus de ver ali, o cheiro era bem intenso, e não era tão bonito, e as pessoas, moram a ir todos à volta, e tanto que aquilo, como dá para perceber, até em fotos, e assim que eu tirei, aquilo é fechado, tem uma porta, imagina, só passam-me os moradores, e há, então, também, se não fossem só os moradores, quer dizer, ninguém também, a quantidade de turistas, ninguém tinha, um momento sossego, mas, e há, tipo, muito top, curti, boa, essa zona, não me perguntei porquê, tipo, os prédios têm as cenas mesmo, de agarrar os barcos, ou a tracalos, ok, eu presumo que isso seja tudo de história, lá está, nessas cenas, é fixe, para quem tem mesmo, gosto pela história, eu tenho, mas não tenho, tipo, tenho, imagina, gosto pela história em 80%, não em 100%, então, tipo, entre pagar mesmo, um guia, e ser mesmo, tipo, de querer saber, gosto de querer saber, entre fazer-se, tipo, excursões, não, mas gosto de saber, já, às vezes pesquisa na net, e isso por acaso não pesquisei, mas assim como pesquisei a toda galeria, tipo, pesquisas vão surgindo, às vezes nem é pesquisa, às vezes tem um insta, e surge, e eu leio as descrições, sei quem não sei o que, e fica a saber, e já, e depois, pronto, vou passando a mais conhecimento, e já, e a caminho desse pote, já, há um clipe que eu tirei até, pá, que eu achei, tipo, genio, achei genio, completamente, imaginem, aquilo é malta que vai fazer, esse inciso e tal ali, digo eu, que me perguntarem assim, é grande a vista, se eu sirio apropriado, não acho, mas já, o que acontece, o gajo simplesmente, tinha o catbell, acho que é assim que se chama, cena de exercício, não sei o que, o gajo prendeu o catbell de um cadeado, a um spot lá, então imagina, se o eletro tem a chave, então, em vez de não dar aquele peso, para a frente e para trás, ele deixa o peso ali, ninguém o vai rolar, porque também é pesado, e tem o cadeado, ele chega ali, tira o cadeado, faz exercício, e volta a deixar ali, tipo, percebe, eu tenho que dar a respeito deste gajo, esse cadeado é de género, ah, outra coisa que eu reparei, boé lá, é, eu nunca vi tanto avião na vida, como em Londres, e nem digo, lá na hora, porque eu estou em boé lá altos, eu digo, é, eu tive de editar as fotos, de Londres, e a carrada, de aviões que eu apanho nas fotos, é uma coisa absurda, tipo, do nada eu olho, tipo, faço zoom, boé aviões, constantemente a circular, tipo, boé de fotos que eu tenho, apanhei, aviões, tipo, a torta e direito, sem me perceber, sem me perceber, se quer, eu tinha de comentar, pá, top, top, é top, não se ilude, as vistas, pá, tirei lá fotos, tipo, bacanas, eu gostei, pelo menos, lá, duas fotos que eu fiz, aquela que estava com a senhora lá, pá, fantástico, e há até, e tem-se outra perspectiva, da zona de onde vim, de onde viemos, tipo, tem outra perspectiva dali, pá, é top, é top, é top, tudo é trabalhado, é detalhado, tipo, as torres, tipo, top. E pronto, atravessamos a ponte, qual é uma dificuldade, porque é muita gente, atravessamos a Tower Bridge, e chegamos a Tower London, ou Tower of London, lá o tal edifício, meu, e é, tipo, não visitamos nada disso, é um edifício, pronto, fica ali numa zona, meio central, até é engraçado, porque depois, tipo, sentei, tipo, sentamos, tipo, a apreciar a vista, e tal, conversar o meu beco, e tal, e que eu tenho, tipo, umas escadas, daquelas compridas, em que a Malta, literalmente, àquela hora, não é, nós não estávamos, tipo, nós sentamos até porque lá está mais gente, mas a gente vai sentando em certos spots, e ficam ali, tipo, comer, beber, conversar, o que for, porque aquilo depois tem um jardim, à volta disso, pá, o jardim é top, eu próprio tirei lá fotos, e o jardim é top, pá, o jardim é muito fixo, eu tirei fotos do jardim, para vocês verem, tipo, é imbecável, e lá, então é uma boa vibe, tem ali uma boa vibe, tem um jardim, tem pássaros, tem black sainas, até tirei foto a um pássaro, pá, é mesmo no meio da cidade, portanto, é um sítio bacano, é boa vibe, é boa vibe, e há aí uma cena interessante, e isso eu não consegui perceber bem, já não tenho a certeza, porque aquilo tem bué túneis, bué de cenas, e eu acho que aquilo tem uma, ou é um túnel, de um acesso, de outro sítio, ou tem um acesso qualquer a metro, eu não consegui ter a certeza, já não me lembro, na altura, de cada tempo, já não lembro, em que nesse spot, onde se passa pelo túnel, não sei se é sempre, se estava a ver agora, naquele momento, tinha uma exposição, e há, então ainda filmei ali, uns quadros e coisas daqueles, mas pronto, é claro que assim, é bastante, com o seu sincero, não é que eu não curta, mas percebo zero, e às vezes canso-me, a menos que eu vá, de propósito, para que já conheça a pessoa, canso-me rápido, então já, depois disso, pronto, regressamos ao spot, onde estávamos, só que regressamos para outro sítio, pelo GPS, e a meio que do nada, tipo aí, estava a achar as pessoas bué de umas estranhas, bué de lixo, bué de cenas, eu com a câmera na mão, e eu tipo, hum, queres ver? Mas não, super-subs, super-tranquilo, tá super-subs, que acho que imaginem, eles têm dias, e acho que é tipo fim de semanas, há feira, tipo mesmo no meio da rua, e então eles fazem essa feira, é feira-feira mesmo, não é feira com Portugal, eu pelo que eu percebi, muitas das feiras, imagina, são lojas que estão ali naquelas ruas, onde nós estávamos, no sítio onde nós estávamos, e eles simplesmente, quando é dia da feira, eles colocam as roupas na rua, tipo, e vendem assim, tipo as pessoas vão, e eles vendem assim, tem os preços, e o quê, como se fosse mesmo na feira, e vendem assim, mas tipo, as lojas mesmo, e que tem uma influência gigante, eu gravei um story, para vocês verem, no dia em que eu passei lá, e até tive a ver cenas, tipo, tem tudo, anéis, vai de cenas, tipo, roupas, anéis, é mesmo uma feira-feira. E aquilo é a loucura, tipo, a estrada simplesmente é fechada, deixa de haver estrada, e tem que levar um espacinho para vocês passarem, e o resto é tudo mal, está a vender, tudo e mais alguma coisa, tipo, achei fantástico, gostei, achei piada, e depois quando a feira acaba, tipo, eles com carrinhas, o caralho, a remaxe nas todas, e aqueles aparecem, depois alguém há de passar, tipo, para ir para o lixo, e a rua fica normal, dia de trabalho normal, não se passasse nada. Mas imagine, e mesmo depois de dia normais, tipo, há lojas, cheguei a ver lojas, tipo, em frente ao café onde estava a comer, o pequeno almoço, no último dia que estive em Londres, vem um cota, tipo, já com as roupas, as... com as cenas, né, postas, com as roupas postinhas, a pôr na rua, tipo, já entre um bocado no passeio e na estrada, já foi começar a vender a rua, e as pessoas, tipo, param e vêm a comprar. Eu penso a isto, isto é um resultado. Não, acontece, tipo, pá, é o que os digam, é outra vibe, naquela cidade é outra vibe, é outra vibe. Já, pronto, depois, outro dia, já, fomos até Tottenham Court, Tottenham Court, que imagina, é uma zona, tipo, em que dizem, tipo, que a cultura, que a cultura ali, tipo, nasceu, entre aspas, imagina, é só teatros, a quantidade de teatros, como é de quadrado, que nem é o, grande zona, top, grandes vibes, tipo, todos teatros, tipo, meio que americanos, estão a ver, tipo, mesmo aquela vibe old school, e depois, e há, por ali abaixo é só disso, mas depois tem um edifício, que esse edifício, pá, estava a ter, tipo, e segundo que eu percebi, tem vários, é da América, eu acho, tipo, tem Nova York, acho eu, Nova York, Londres, e acho mais qualquer coisa, acho eu, ou até só estes dois, pá, e aquilo, tipo, ou traz, ou traz, qual que é a ser germes, eu vou colocar aí, e aquilo estava a ver, tipo, uma exibição, de emojis, mas acho que relacionado com o Pride, porque o Ivi só também estava coisado com as coisas do Pride, aliás, eu tirei várias fotos, vários edifícios tinham, tipo, uma fachada gigante, várias cenas sobre o Pride, e então imaginem, tudo aí é arte, nessa rua, por aí abaixo, tudo aí é arte, é ele, fantástico, fantástico, adorei as ruas, adorei os edifícios, as casas, é top, grande vibe, grande vibe, terei uma porrada de fotos aí, que nem foi bom, é que depois cheguei ali um mini centro, um mini centro, não, uma intersecção, vai uns cruzamentos, e adivinhem, tem lá o edifício do Harry Potter, onde vocês podem visitar, e o caralho, não sei o quê, e há, portanto, imaginem, é tripante, para vocês verem, tipo, como aquilo é, tipo, cena de culturas, e de arte, arte, tipo, aquilo cheira a arte, ali, fantástico, eu achei, nada mais, mas estive bem engraçado, tinha uma cena na parede, que era do género, tu estavas a ler a cena, normal, e quando atravessavas a parede, tipo, ao lado de cá, a passar, aquilo mudava, desapareceu, que lá estava a coisa, e aparecia outra cena, eram aqueles truques de ilusão básicos, estão a ver, aquelas coisas de criança, aquele tipo, aquelas cenas que vocês fazem assim, muda a imagem, não é? Mas sei lá, eu achei engraçado, por ser a cena de Harry Potter, eu nem sou aquele fã de Harry Potter, mas achei engraçado, e daí, segui, para onde? Imaginem, um sítio que eu sempre, sempre, sempre queim, que fica de frente, uma das entradas, entradas? Não é bem, sem entrada, vamos começar a entrada, fica de frente também, um grande teatro, tipo, que tem grande vibe também, tipo, e já, fui à China Town, eu sempre quis ir à China Town, claro, China Town, imaginem, impossível lá andar, turistas dos a direitos, cheíssimo, já, China Town é tipo vibes, vibes, por acaso, curti o é? Já, fiz aí os takes it, fiz uns vídeos, vai ter uma porrada de fotos, em China Town, tipo, é fantástico, tipo, China Town é tipo, é China Town, não é? Tipo, é tudo só deles, vês, boé deles lá, tipo, a trabalhar, tipo, caralho, sei o que, todos os negócios são deles, praticamente tudo, eles têm um banco até só para eles, um banco que tem a tradução para chineses, bebarias em chines, montes carros de apostas, que eles adoram, carros de apostas deles, restaurantes deles, tipo, tudo ali é deles, e já, tá tomo, e dá a ideia, que eles moram mesmo ali, por cima dos negócios, nos andares de cima, então, tipo, é mesmo, tipo, parece que é tipo, território chinês, em Inglaterra, tipo, já, curti, não sei, já, curti, curti, curti da cena, já, muito fixe, a entrada toda da chinoca, tipo, com aquelas chines, tata, tata, top, pá, top, em bocada. E depois da China Town, fica ali numa zona bacana até, fomos a pé, que dá para ir a pé, bem perto, fica ali numa zona mesmo muito bacana, que é a zona de quê? Picadaly Circus, como eles gostam de chamar a zona de Picadaly, tipo, que é a zona, tipo, os ecrãs, e que é, tipo, zona mesmo central, é onde se passa muita coisa, vamos dizer, onde é que se passa tudo, mas passa muita coisa. E aí, essa zona aí foi tipo, BAM, BAM, foi tipo, vibes, vibes, completamente, fantástico, tipo, muito fixe mesmo, muito fixe, pá, boa vibe, cheio para caras turistas. Guess what? Isto foi antes da guerra, não é? Agora, de Israel, e na altura, estava-se a comemorar lá, o Dia Internacional da Palestina, se não estou em erro. E mais umas cenas, que eu esqueço, que estavam lá, tipo, a coisa estava a ver músico, estava tudo bem alegre, gravam, estavam nisso. Outra coisa, já, eu estava bem decepcionado, porque estava em Londres, e uma das cenas que eu curtia, que eu estava bem ansioso para ir a Londres, era por causa dos carros, porque para mim, não há cidade com melhores carros, melhores carros, tipo, um carro raro, estou-me a falar, carros por dia, vocês percebem, não é? O que é que eu estou a falar? Aquilo que eu gosto. Não há cidade como Londres, para mim, no mundo, no mundo, venha Dubai, venha quem vocês quiserem, não há, venha Mónaco, não há. E mais que eu estava bem desiludido, porque o melhor que eu vi, foi assim, de passagem, e como lembro, consegui fotografar, foi tipo, um S5, um Audi S5, tipo, eu estava bem desiludido, como é que não há carro? E só lá à noite, tipo, e do nada, quando cheguei aqui a esta zona, já começou a aparecer mais, já, já consegui ver um Ferrari, consegui ver um G-Wagon, um Ganda Urge, que depois vim a descobrir, que tinha vindo o Lamborghini Urge, e o Huracan, acho eu, que era o Huracan, ou um Aventador, já não sei, um destes dois modelos, um dos lugares, né, desportivo, cabrio, acho que até nem era cabrio, na verdade. Foi um desses, junto com este gajo, matrículas de Dubai, claro, porque a Inglaterra tinha mais matrículas árabes, matrículas de uguais, justamente com o mesmo tipo, aquela coisa assim, cheia de cores, e a refletir, exatamente os dois iguais, estavam ali de passagem, ou o quê, e eu vi isso num poço, num hotel que tinha colocado, que eles estavam os dois na entrada, já, então, já, apanhei esse, apanhei aquele carro, que eu ainda hoje não sei bem, o modelé, na altura até parecia um Ford, já, carros bueda exclusivos, já, então lá consegui apanhar carros, até que enfim, apanhei carros em Londres, foi também os únicos casos assim que eu vi em Londres, foi ali, também, pá, fiquei bem azul lindo nisso, a verdade é que há zonas específicas, não é, pelos vistos, há zonas em que é mais propenso, isso acontecer, mas já, portanto já fiquei bem contente, ter visto essa zona, e gostei, ah, a juntar essa lista, claro, ainda consegui ver Bentley, aliás, o Bentley foi, era um motorista, tinha deixado um Cota, não é que dizer com isso, ai, quem me dera, foi o meu pai, Porsche, consegui ver um Porsche, atenção, Porsche há boas lá, mas por acaso, assim, destes esportivos, ainda consegui apanhar, atrás para um Rolls Royce, também, portanto também foi top, e uma cena, a percepção que eu tive, classe S, Mercedes classe S, Londres é a cidade dos classe S, imaginem, eu nunca vi tanto classe S na minha vida, imagina, é muitos classe S, muitos deles é só motoristas, não é pessoas que compram, há um ou outro que sim, mas a maioria é só motoristas, é classe S a girar pela cidade do direito, não sei se são motoristas empresários, se é de hotéis, se é tudo junto, estão a entender, mas é tipo, quantidades de classe S e motoristas, sempre a circular, é loucura, eu cheguei a ver mesmo tipo motorista, tipo um galho com motorista, mas a tratar um classe S que não está, como um classe S tem que ser tratado, motorista, e na diagonal estás tu, o banco da frente tombado, o banco da pendura tombado, e estás tu ali com os pezinhos, os pezinhos postos e tal, tipo, percebem? Isso sim é um classe S, a tratada é assim, com o copinho de lado, percebe? com o frigobar, tipo, e há, pá, boé de classe S, boé, tipo, e para mim, imaginem, é um dos meus modelos favoritos, se não um modelo favorito, se calhar o meu segundo modelo favorito, é o classe S, e estou sempre a ter o classe S, para mim, é tipo, lente, aliás, é isso e Range Rover, Range Rover Sport, é o meu carro favorito, então tipo, lá é loucura para mim, porque é torno da direita, esses sim, é sempre a passar, e pronto, e como vocês vão perceber, ao longo deste vídeo, são poucos dias, eu não consigo ver tudo, como eu já disse isto no vídeo de perspectiva, que se calhar vai ser só por fazer esta, também não sei, não estou a decidir, porque as pessoas estão assim, um bocado apertadas de tempo, a minha tia, que é um, alguém que já viajou muito, ela dizia-me sempre, que Londres, que é um dos sítios que, não é para se ver uma vez, é um sítio que é para se ir vendo, ou seja, é um sítio que é para ir várias vezes, não é uma viagem que vocês fazem para lá, vocês têm que fazer tipo, quatro, cinco, seis, que é um sítio tipo, fantástico, tipo, e tem tanta coisa, que é bonito vocês irem aos poucos, explorando cada coisa dessas, vocês nunca vão conseguir fazer tudo, então pronto, há muitos sítios que eu não vi, um dos sítios que eu não vi, também com alguma mágoa, não coligue a torta direito a isso, mas é aquela cena mais turística de sempre, que é o Palácio do Banco, a rainha, não está a rainha, agora a rainha já não lá esteja, mas tipo, é o sítio, de verem os gais, com os coisos, os cavalos, os ali, tirar fotos, não sei o que, não sei o que, já, não fui, vi ao longe, gravei um bocadinho, vi ao longe, passei na estrada, na estrada principal, para ir até onde? Oh, Vigo Ben, tinha que ir ver o Vigo Ben, Vigo Ben não podia falhar, Vigo Ben ia estar a breachar aqueles dois, e o Shandaton era aqueles três, que eu, que eu tinha mesmo que ver, tudo o resto vai ter que ser visto mais tarde, ai, e a Pipe of Dahlia, Circles, tudo o resto, temos que ir dentro, para chegar ao Vigo Ben, nós fazemos ali aquela parte assim, toda royal, não é, porque é o, o palácio à direita, lá na estrada, e aquilo é tipo em frente, que também é tudo, zona deles, é que ele está tudo fechado, não vai para passar da casa, não passa lá ninguém, quer dizer, passa, mas naquele, naquele dia não passa, passa que eles fecham, tem aquelas policias que andam a cavalo, essas assim que não estão. E, então, naquele dia não passavam, porque estava a haver um ensaio de qualquer coisa, e amos que vocês conhecem, segue o jogo, apanhamos isso, foi top, Pronto, até chegar a ver o peado. Meu Deus, meus olhos... Claro que tirei a foto de praxe, não é? Quer dizer, não tão de praxe, porque eu não consegui porque era um boé de filas, percebem? Tipo, para tirar a foto no telefone, na cabine, caguei só. Caguei só também, tipo, também toda a gente tem nisso. Vou ir já já aqui, não vou estar mais à espera. E por que vocês sabem, não é? Tipo, uma pessoa também não anda com um fotógrafo propriamente atrás. E aí, ah, mas depois enerva-se. Depois é com a máquina. Tipo, ah, não vamos forçar muito também. Se tivermos uma boa foto, já é bom. Vocês, qualquer sítio já. E, ah, ali na zona do Big Ben, pá, que ele tem grande a estrada, não sei o quê. Eu até gravei com o Tele, não é? Eu vou tentar descobrir esse vídeo, porque eu sei que não o tenho aqui, tenho que ir pesquisar, que eu agora lembrei-me. Estava a iniciar... Eram 8 horas, praticamente. Não sei se era o Tele Jornal. Mas, ah, relacionado com isso, estavam tipo a montar as câmeras, estava lá a gaja a fazer a cena para o Jornal. Tipo, achei engraçado. E aí, nessa zona também são os carros, vi um grande ação a margem dos novos, tipo... Coisa linda. E, ah, não gravei assim nada do Big Ben, acho que gravei... Mas tirei várias fotos. Pá, e que fotos? Eu apanhei duas versões da foto. Eu apanhei quase o Sunset da vida. Tivemos ainda o Sunset. Portanto, lindo. Esquece. Londres com o Sunset por cima fica top, 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 top. Tira muita foto aí. Muita mesmo. E o que é que eu fiz mais aí? Ah, fui escamado, claro. Não, imaginem... Estava lá a tirar uma foto com outra pessoa que estava comigo. E, pá, e estávamos tipo... Tirado tipo selfies só mesmo por recordação. Porque não tínhamos foto nenhuma. É tipo, ah, vamos tirar uma foto aqui em recordação só tipo... Ah, tivemos aqui. Imagina. Vem um gajo, um cota tipo uma máquina e eu tipo... Ó, está-se bem, top. Também tenho máquina. Fotógrafos reconhecem só. Vem tirar foto. E tirou isso. E a gente tipo, ó... Brigadão, caralho sei o quê. E lá, brigadão... São 10 libras. Como é isso que são 10 libras? Ah, são 10 libras, não sei o quê, não sei o que mais. Do nada o gajo abre a mala, saca. Veio com uma impressora e bucar aças. Veio pedir fotos. Pronto. Quis vender a foto. Quis vender com moldura. Já ficou acima de 10 libras. Já ficou não sei quanto. Tentei negociar. Tentei negociar. Sei que era um russo. Que o bicho havia tentado em português. Em Portugal. Que o gajo tinha umas palavras. Por acaso é piada. Mas fiquei fudido com o gajo na minha mão. Pronto. E bordou-me assim. O guito. Pronto. Olha, fiquei com uma foto em formato físico em recordação. Ainda me perguntou se eu queria pôr a data. Meto a data. Pronto. Só para saber onde é que castigo. Mas já, bordou-me assim. E depois imagina. Eu ainda pedi a foto pela net. Tipo via email ou assim. Para ficar com a foto. Para depois editar e não sei o quê e tal. Se é aquela para editar. Queria-me cobrar mais 10. Queria-me cobrar 20 libras. Para ter a foto. Com moldura. E enviada para o mail. E eu digo. Está tudo bem. Você está... Pá. Faça em moltes cor. Mas pronto. A seguir cheio. Ali na zona ali da ponte. No final do Big Ben. Cheio. Porquê? Porque já tinha os spots. Eu esperei a minha vida toda. A ver aquelas fotos naquele spot do Big Ben. Então tive que ir lá tirar a foto de trás. Já. Tive lá a grande foto. E quando cheguei lá. A perceber-me de uma cena. Havia uma parede. Estava cheia de corações. E essa cena. Não é chocante. Mas é tipo mexe com gajo. Simplesmente aquilo foi uma parede. Que eles fizeram lá tudo com a vida. Eles resolveram fazer uma parede de memorial. E pediam lá para as pessoas não fazerem nada à parede. Tipo vandalizar ou coisa do género. Então imagina. Cada coração daqueles. Muitos de eles têm nome. Tem um nome. Uma data. Ou algo que a pessoa quis dizer àquela pessoa. Mas por nome é tipo o nome da pessoa e a data. E cada coração daqueles é uma vítima do Covid. E como vocês sabem. Tipo. Inglaterra tipo. Foi dos países em que né. O Warren Johnson também. Gajo de extremas. Já estava. Não estava a esperar de mais nada né. Não respeitou o Covid. Não deu exemplo nenhum à população. Não, não, não. Então o puto descontrolou-se. Como vocês viram tipo nas notícias. Eles tinham casos e casos por dia. Que era uma coisa de forma normal. Meu. E a ver aquela parede é que você tinha noção. Tipo. Morreu muita, mas muita, mas muita gente. É. É alucinante. Tirei lá a foto. Tipo. É alucinante ver. Tipo. A quantidade de pessoas. Estamos a ver só ali aquele bocado. E óbvio que nem todas estão ali. Agora pensem. Tipo. Já a loucura. Mas já. Pronto. E apanhei ali. Depois o sunset são. Bah. Empecada. Fui comer ali. Ah. Já estava com uma fome de caralho. Fomos logo ali. Comer no sítio ali. Logo perto. Vamos comer ali no restaurante. Que está associado a um hotel. Comemos hambúrguer. É o que vos digo. Eu não experimentei nada a gastronomia deles. Nem consegui comer o Ingles Breakfast. Foi uma falha minha. Eu tentei. Não consegui. Por causa dos horários. E também ali na zona onde eu estava. Naquele centro. Havia poucos sítios que faziam. Também. Às vezes já era difícil de arranjar um sítio que fizesse. E então imaginem. E porque nós também queríamos ir tipo a um pub mesmo. Tipo a um sítio mesmo tipo. Que fosse aquele brago fácil de honesto. Sério. Não aquele brago fácil de gourmet. Então não conseguimos. Mas iá. Fomos lá a comer. A gastronomia deles. Reduzidamente é hambúrgueres. Eu vi todas as pessoas a pedir hambúrgueres em restaurantes chiques. E o cara era restaurantes chiques. Era pedir hambúrgueres deles. E eu pedi um hambúrguer também. Muito bom. Não vos vou mentir. Muito bom. Grande hambúrgueres. Um gajo cubo. E ficou mesmo tranquilo. E voltamos tipo a ir embora para o metro. Para ir embora para casa. Ainda apanhei umas fotos de noite já. Não foi grande coisa. Mas as dos anos 7. Um tipo. Top xuxa. Iá. E depois no metro. Apanhamos um senhor. Já com idade. Iá. Isto é chocante. Porque já tem idade. Estão a ver. Tipo. Eu não sei qual é a situação do indivíduo. Mas imagina. Para estar a pedir dinheiro no metro. É porque não é boa né. E isso custa-me. Tipo. Quando são pessoas já velhas. Mas o senhor tipo. A tocar muito. Tipo. Lindo. 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 E atenção. É preciso coragem. Porque ali naquele sítio há um cheiro a mijo. Que nem é bom. Mas já. Ainda aproveitei para fazer uma foto a outra. Ali ao London Eye. London Eye né. Não falei dele. Mas tipo. É logo ali ao lado do Big Ben. É o outro grande spot né. De Londres. E pronto. E depois fomos. Fomos embora. Lá do metro. Nisto passou um top boy. Daqueles assim de fato treinos ao London Eye. Estão a ver né. Chegou a linha e pagou nem o caraco. Passou as cancelas como se não fosse nada. Também segurança. Nunca disse nada. Mas não há necessidade de sair à noite agora. E pronto. E lá fomos apanhar o metro. Que ali aquele metro. É um bom metro de Londres. Sabem aquelas cenas que vocês veem também. Quer dizer. Todo chão. Mas aquele eu senti. Sinto mais a vibe. Quando vocês veem nos vídeos no Instagram. Nos Reels. E há. É aquele. É aquele ali do Big Ben. É aquele que vocês vão ver alguma coisa. É aquele. É esse. Embora eu ache que há uns mais interessantes. Mas é aquele. Tem aquela vibe. E pronto. Fomos embora. E depois tipo na manhã seguinte foi o tal café espetacular. O café Nero. Nora. Nora. Acho que é Nora. Já Nora. Café Nora. Não consegui comer o breakfast. Também não estava em condições para isso. Tinha tipo corrido mal. Tipo. Já. Não vos disse. Mas tipo há uns dias em que eu fudim todo. Vómito chocado. Todo arrebentado. Não conseguia comer nem nada. Então tipo andava a comer aos poucos. Também não quis arriscar assim. Não estava a querer arriscar em comidas. Andei os dias a comer arroz branco. Hambúrguer tipo feito. Tipo. Aos poucos. Espedaçado. Porque não estava fácil. Então já. Tentava também não abusar. Então já. Então comi umas panquecas. Uma panqueca com banana. Banana fede bem um suminho natural de manga. Chuchu. Não consegui comer tudo. Não consegui. Tentei. Não consegui. Com umas natas. Imagina umas panquecas. Banana. Umas natas por cima. Um mel lá posto. E um pózito. Nunca sei o nome daquilo. Mas é um pó. Não dá-lhe a meninas culinárias. Sabe logo isso. É um pózinho difícil assim. Acho que deve ser açucarado assim. Dá um toque àquilo. Pá. E o sumo foi feito lá. Na hora que uma máquina. Assim que espremia. Pá. Que sumo vicioso. E atenção. Não bebo álcool. Como tu imagina. Os próprios. Já comentei. Bué sumos naturais. Em Portugal. Nunca são naturais. E quando são naturais. São bem ácidos. Bué azedos. Não valem nada. Mas a vez também. Tem a ver com a laranja. A laranja também não pode fazer mais. Mas é. Aquilo estava mesmo tipo. Gostoso mesmo. Bom 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 bom. Comigo. Vou deixar até uma foto. O spot também era top. Spot era mesmo. English vibes. London vibes. Numa rua mesmo de London vibes. Juro que também me vi vê-las. De manhã. A vida é outra. As pessoas movem-se de outra forma. Há menos gente. Pá já. Sentia-me a vibe. Também era de semana. Sentia-me a vibe. Por acaso curti bem estar nesse spot. Já. Foi mesmo tipo. Top. Já estava até o tal indivíduo a pôr as roupas na rua. Numa loja ali de frente à cena. Vibes. Não sei se explicar vibes. Curti bem. Já. E nisso arrancámos tipo para Bournemouth. Já. Fui até Bournemouth. Foi a segunda cidade que busitei. Fiquei lá também três dias. Três dias ou quatro. Não sei. Ou Londres. Fiquei quatro lá três dias. Vamos dizer assim. E então. Já arrancámos para lá. Tipo nova cidade. Caralho. Não sei o quê. Mal cheguei. Foi tipo loucura. Foi do género. Chegamos né. Fomos de comboios. Tipo estação. A estação fica exatamente diferente a um. A um shopping. Que é o Asda. Imaginem lá quase não há shopping. Aquilo é tipo. Bué. Comércio local. São tipo empresas. Grandes. Mas que tem esses spots pequenininhos. Fica mal estar a ver esse bué. Spots bem pequenininhos no meio da rua. Estão a ver. De vez em quando. Há um desses Asdas. Grandes mesmo. Que a gente chama shopping. Que são mesmo grandes. E tem outras lojas lá dentro. Tipo. Equivalente a um shopping pequeno nosso. Numa cidade pequena. Tipo aqui na Figueira da Foz. Por exemplo. Já fomos lá. Logo direto. Tinha um mec lá dentro. Fica mesmo de frente à estação. Literalmente de frente. Já estava de chuva. Já ainda estava de chuva. Tivemos que correr logo com as mãos lá para dentro. Chegamos lá meczinho. Claro. Vamos já aqui comer um meczinho. Até porque eu burro. Não comi antes. Comi só um pequeno almoço em Londres. Não comi antes. Eu tive que apanhar dois comboios. Tive que fazer um comboio. Então uma linha. Depois parar para apanhar o outro. Tal. E nesse meio. A sua que estava comigo. Comeu. Perguntam-me se eu queria que ela trouxesse alguma coisa para mim. Eu disse que não. Minha inocência. Não é? Claro. O comboio demorou. Eu cheguei lá com uma má fome. Porque já não podia. Claro. Depois um meczão. E já. Estava no mec. Nas caixas automáticas. O meu pedido do nada. Entrou-me uma drogada qualquer. Melhota. Melhota. Tipo com alguma idade já. E eu. Oi. E a pessoa estava comigo. Disse tipo. Não te preocupes. Isto é normal. Londres. E há. É Londres. Há civilização. Nestas cidades assim. É o Valtudo. Acostuma-te que está o normal destas comédias. E caralho. E eu olhar para as pessoas. As pessoas tipo. Bem normais. Tipo. Não faz nada. E eu tipo. Really? Really? Tipo. Tipo. O que é que está a passar eu? E há tipo. Ela começou a mandar vir com outra outra. Do nada. Ela passa. Vejo a outra aí atrás dela. E também a gritar. E o caralho. Meu Deus. Que filme é este? Mas já. Segue o jogo. Uberzinho e tal. Para ir até o Iron B. E há. Lugamos um Iron B. Iron B. Yeah. Iron B. Iron B&B. É assim que eles dizem. E há. Veio o Uber. Pá. Uma confusão de caralho. Ele não estava a funcionar. Já estava passada. Mas depois até foi minimamente simpático. Mas deixou o carro. Boa de longe. Foi tipo que ir à chuva. Mas depois jogaste logo no carro. Abriu a mala. Meteu as coisas lá. Mandou-me e disse. Senta-te. Tipo. Já entra. Entra aqui. Tipo. No de trás. O caralho. Ele é que me disse. Veio-me abrir a porta e tudo. Para eu não entrar em outro sítio. Que eu ia entrar pelo mesmo lado. E ia me arrastar pelo banco. O gajo não quis. Tinha um Mercedes. Um classé. Lindo. Então ele. Ele. Meteu as malas. Fechou. Abriu uma porta. Para eu entrar. Fechou uma porta. Oh. Parecia um mordomo. E era um gajo novo. Caparrudo. Com cenário. Todo ali na régua. Estão a ver. Vocês. Aqueles gajos que até metem medo. Está a ver. De Mercedes. Tipo. Tipo. Mas tipo. Pô era simpático. Macho fé. 5 estrelas mesmo. Até não dei 5 estrelas mesmo. Deixamos a porta de casa. Caralho. Vai e abriu outros malos. Tirou-nos as malas para fora. Meu. 5 estrelas. Chegamos lá. E era do género. Eu comecei a ver tipo a cidade. Tipo. A zona onde estámos ali. Tipo. Mesmo o comércio. As casas. Tudo. Ui. Onde é que a gente se está a meter. O gajo entra num beco. Uma viela. E eu tipo. Oxe. Que é isto. Do nada. Nessa viela. Há um prédio. No vinho em folha. Que é tipo. Nossa. Que era a grande spot. Chegamos lá. E ainda havia a rasca para entrar lá dentro. Com a porcaria do código. Mas depois lá descobrimos aquilo. E há. Já agora. Vejam este achazinho. Vou pôr aí a foto. Este. Este grande apunto. Abarth. Achei engraçado. Era de uma empresa. Vejam lá. Mora ali. Tinha o carro de empresa. E ele para carro de empresa escolheu um Abarth. Um Punto de Abarth. Imaginem vocês compraram um carro de empresa. Faz aquele barulho que anda naquelas horas. Tipo. Para ter a cena de emprego. Mas já. Nisto. Entramos. O caralho. Há grande apartamentzão. Vou já ir fazer o tour. Uma senhora. Coisa linda. Boa tia. Coisa linda. Boa tia. Boa tia. Boa tia. Agora está tudo virado ao contrário. Mas já. Boa tia. No plano de banho. Boa tia. Boa tia. Boa tia. Boa tia. Me dizem se for um carro sobre por dentro de dentro. Nunca levei a câmara. Também, se for sincero, de Londres para Borbado, Borbado muito mais inseguro. Senti muito mais inseguro lá do que em Londres. Vou-me ser sincero também. Pá, muito a caracu, tipo, buando a drogados, tipo, na rua, tipo, imaginas que ia ver um gajo, tipo, em calção, em tronco todo sujo, todo descabacado, sem abrir os olhos, assim, tipo, zombi, tipo, a pedir dinheiro e o caralho, não, esquece, bué de loucura, malta, tipo, com os balões, a drogarem-se todos, que é a droga agora famosa no Reino Unido. Bué de má, fez bué a maus pet, um gajo recente ali um bocado, a cidade também, já, um gajo recente. Mas, portanto, tem praia, já, é a cena fixe lá, é que tem praia. E quando começas a apresentar a zona da praia, começas a ter hotéis, as coisas estão melhorzinhas, porque ali, também a zona do Otávio, se calhar, é pior, a vibe é outra. Aliás, digo-vos mais, vi lá mais carros, se calhar, assim, tirando aquela parte de picadela e circos, picadela, 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 não sei, tirando essa zona aí, eu vi mais carros ali num dia, do que em Londres, para vocês verem, tipo, eu cheguei lá a ver, acho que não consegui gravar, não tenho nenhuma gravação disso, mas cheguei a ver Rolls Royce, novo, lindo, e cheguei a ver um McLaren, um McLaren, foi o mesmo McLaren que eu vi na minha vida, pronto, para vocês verem, e o resto, tipo, coloco aí. E, ah, tem praia, e a praia tem o Pierre, tipo, tipo, aquela cena, tipo, Los Angeles, tipo, na América, estão a ver, tipo, é um Pierre, o Antigo, tem lá a história, tipo, lá a ler a história, grande vibe, ah, tipo, mais uma cena que parece bem americana, bem, fiquei aqui sem bateria, mas muito rápido, já voltamos. Pô, a cena do Pierre, tipo, é top, pois o Pierre, te imaginem, grandes spots, grandes spots, vêm, tipo, bares, com esplanada, só que estava um dia com bela vento, não era agradável estar lá, mas imagina, grandes spots, embora se tenham proteções, grandes spots para vocês estarem lá, tipo, a ver um copo e tal, ali no Pierre, tipo, à vontade, cercado, chau d'água, caralho, tem spots, tipo, para casas com cenas de jogos, restaurantes, tá, está ali minimamente explorado, tem ali mais umas cenas ou outras, tem uma aula de surf, estavam lá também, e, o que é que tem mais? Ah, tem uma roda gigante, não é tão gigante, não tem uma roda gigante, também achei engraçado, eu tenho uns grandes bares ali, uns grandes restaurantes com vibe, e, ah, e a praia, meu, a praia é tipo, boé de lisa, boé clean, boé, tipo, direita, parece que foi criada a praia, não me parece nascer, parece que foi criada. Boé é coisa, tem uns passadizos, os passadizos é top, porque imagina, ah, para ir correr, é uma América, tipo, é um bairro de Los Angeles, tipo, é tudo direitinho, vocês vão ali em corrida, na boa, tal, tal, um cimento, ou de bicicleta, ou caralho, mas é grande spot, e nesse aspecto é grande spot. Outra cena bacana que vocês têm lá, que nós não temos, é casas de banho, tipo, aí nessa zona, ao lado dos passadizos, tem casas de banho em casinhas, tipo, tem casinhas, pá, é top, quando quiserem ir à casa de banho é só recuar para trás, a praia não é muito grande. Agora, uma cena que me chocou lá, meu, eles todos lá, fazem churrasco, do nada estava a ver boas churrascadas na praia, mas não eram nem dois nem três, eram quatro ou cinco, assim, na boa, porque a praia estava assim, porque não estava há um tempo, meu, boas churrascadas na praia, tipo, achei, tipo, what the fuck, que é isto, meu irmão? Vamos olhar. E nisto também, estava lá um gajo, mesmo na América, isto é mesmo na América, esquece, juros, eu do nada, do nada, vocês fecharem os olhos, vocês são na América, fecham os olhos, abrem outra vez, e já, tipo, América, ok, América, entende, tipo, vocês convencerem, fecham os olhos, convençam-se, estão na América, estão na América. Meu, estava um gajo, como a gente vê nos últimos americanos, quando tem tudo metais ou caralho na praia, tipo, à procura de merda, tipo, joias e cenas. Tipo, do nada, já. Ah, outra cena, o acesso à praia, há uns acessos à praia, se não for acesso normal, tipo, pela estrada ou pelo, não sei o quê, mais do lado da cidade, do lado onde a gente vai, é um spot bem da alta, assim, avisa-me caralho para a praia lá de cima, e tem um spot que é assim, tipo, às curvas, e que vai parar lá abaixo, à praia, tipo, achei também top esse acesso, já, fui por esse acesso, obviamente. Também é um ganda spot, já. Ah, dois factos engraçados em Bournemouth. Não me perguntem porquê, mas imagina, o chão, eles sabem que eles usam cimento, é aquele cimento escuro, e é tipo, cimento, só cimento em todo lado. Passeio de cimento, tudo é cimento. O cimento levantou, e eles resolveram fazer um curativo. Fizeram umas cenas assim, achei piada. Agora, uma cena boa de topos já está aí, na praia, está na praia. Eu agora sou eu num banho português, vou errar de certeza, desfibrilhadora, mas que é tradução. Pá, vocês sabem, aquelas cenas, tipo, para socorrer a malta, né, tipo, não é para me escorres, é... Eu não vou explicar agora. As cenas passavam a pessoas, né, aquelas cenas, tipo, fazem... Eles têm isso na praia, numa parede. Se alguém, coisa, eles sacam, vão lá, metem aquela merda, sacam aquela merda, e usam. Acho que isso, tipo, top a prevenir cenas, acho que é muito bem jogado, já, muito bem jogado. Já, lembrei-me disso. E pronto, e por fim, a sair da praia, tipo, passamos para o tipo, que está ali no meio, tipo um parque, que é um parquezinho mesmo, manda mal dali, puxa, estava cheio de malta lá, manda mal, tipo, vai lá, tem um lago... Ah, tem um lago? Já, tem um lago, tem um gajo que vende gelados, e o caralho, os meninos andam lá a brincar, os caralhos nos jardins, sei o quê. Pá, e é grande, é fixe, já, e depois há ali uma zona até que tem tipo mini-golf. Pá, claro, em que tem mini-golf, pá, já jogas lá mini-golf e tal, sei o quê, pá, bacana. E ao final disso, até tenho uma foto, vou colocar aí, tem uma casa virada ao contrário. Tipo, casa do avesso. Não sei porquê, achei a piada, tira foto. Ya, porque até aquilo, pá, é gira, a cidade em si é gira. Principalmente ali a zona mais junto à praia. Tempo é sob e desce, ya, tempo é sob e desce, mas é bacano. Fala em sob e desce. Londres é, agora lembra-me disso, Londres é plano. Tirando as pontes e a escadaria, para subir para a ponta ou assim, não tens, tipo, subidas propriamente. Não me lembro de uma subida, só imagina as escadas. Se tivesse que chegar às escadas, não tenho descidas. Ya, lembro-me desse facto. Já agora, bom, tá cheio-me para subir e a cheira-me umas cenas ou assim. Mas é, pá, é fixe, por acaso é fixe, tem uma boa vibe. Tem uns potes engraçados e tal, até tem uma boa vibe, minimamente. Andamos ali nos potes e quê, é engraçado. E pronto, chegamos ao Fitch, pedimos aquela casa fantástica, fantástica. Naquela cozinha maravilhosa. Até pedecia cozinhar. Não foi o suficiente para uma pessoa atir, mas já pedecia. O quarto, fantástica. A casa de banho então, para quem vinha de uma casa de banho em Londres, aquilo era tipo... Como vocês viram, era super pequeno, né? De repente uma casa de banho a sério, com uma dimensão a sério, com uma banheira a sério. É outra coisa, é outra coisa, é outra vai. Ya, a casa foi tipo do melhor. Fomos super bem recebidos, como vocês viram o vídeo, super bem recebidos. Pá, em casa, internet, Netflix, então era pequenininha, mas quê? O sofá, já, vocês não sabem o sofá. Eu acho que não gravei e já não tinha certeza se isso apareceu. O sofá abri e fazia o sofá à cama. Até imaginei a vibe, né? À noite. Fazia cama, mantinha. Hã? O que é que ele tinha lá uma mantinha? Mantinha. E coisa. E Netflix. Impacável. Pá, sem gostar delas mesmas, sem gostar delas mesmas. A casa era mesmo difícil. Mas já despedimos, pronto. Fui um dia indo à Borba, saltenta-me. Foi até uma cidade que eu visitei, tive lá mesmo só um dia. Treino está a gravar um calor bruto, todo um mangá curta. E apetecer-me poucas alções, que não pus, mas estava a me apetecer, porque estava um calor bruto. Pá, fui só a um grande parque. Não conheci mais que isso, nem ao centro da cidade foi. Foi mesmo só o parque e que, aliás, chegámos já tipo 3 ou 4 da tarde. Foi do género comer, fomos um restaurante português, que eu que me estava todo podre. E depois estava a precisar de bifes. E comida portuguesa, já estava a precisar de bifes. A gastronomia deles é fraca. O restaurante português foi tipo, já é já. Cheguei lá, um ganda-bitoc. Tipo, ganda-bitoc. Comi um ganda-bitoc. O ganda-bitoc mais caro da minha vida, meu filho. O ganda-bitoc mais caro que eu peguei na minha vida também. Mas já, um ganda-bitoc, esquece, rapei aquilo e fiquei mesmo top. E também falei com uma pessoa em português, não é? Também já precisava, já sentia falta de falar português também. Já estava a falar dos ingleses. Já precisava de falar português, de falar em português. E aí, estou falando, não sei o quê, não sei o quê. E depois já fui a um ganda-parto de Latalho. Sentei, lá cheguei lá um bocado, não sei o quê. Viajei para casa e tal. Jantar, pá, dormir. E no dia a seguir, foi tipo, acordar, estava a variar. Mas acordar, tipo, coisa de querer. Meio-dia tinha comboio para me vir embora para casa, aeroporto. E voltar para casa. E foi isto a minha viagem e a minha aventura, pá. Espero que tenham curtido aqui do vídeo. Eu gostei da viagem. E há. E só os vou deixar isto. Já disse isto no outro vídeo, mas vou deixar isto neste vídeo, porque é... Se vocês tiverem gastado dinheiro, se quiserem gastar uma coisa e pensar duas vezes, gastem viagens. É o melhor investimento que vocês fazem. E façam não agora enquanto são novos. Vale a pena. Porque são novos. Gastem, vivam. Pá, é outro mindset, outra perspectiva. Abrem a mente. Tipo, novas culturas, novas cenas, pá. Vale sempre a pena. E é só isto que eu vos recomendo. E claro, é preciso dinheiro, eu sei. Principalmente para Londres, que é caro para caralho, custo de vida lá. É altíssimo. É impossível. Tipo, comer fora não me dá. Mesmo a comer em casa as coisas vão bem dar caras. Imaginem, por uma grafa de água vocês pagam na... Uma grafa de água branca, supostamente marca branca, supostamente é tipo um libra. Uma grafa de água normal é tipo um litro e meio, óbvio. É tipo um libra e meio. Ou um libra e vinte, ou o que é que é. Depois dependendo dos sitos for cafés, ok, na boa gasta um libra e meio. Portanto é tudo. Um libra e meio, imagina, um libra e meio é quase dois euros. Também não é tanto. Mas tipo, é mais de uma hora e meia. É tipo uma hora e setenta para aí, ok. Uma hora e oitenta, não sei. Para vocês terem noção, vocês aqui compram um tipo marca branca, dezessete cênticos. Precente ser marca branca, compram um tipo a vinte e tal, trinta. Portanto, é extremamente caro. Extremamente caro, custo de lá. Os hotéis também pela hora da morte, somente os que são ali na zona do centro. Eu fiquei aqui numa boa localização. A um preço ainda mais ou menos em conta. Eu diria que paguei o justo. Não é o justo. O justo, para mim, na minha possibilidade financeira. Não o justo para a cena, porque já é um bocado. Mas imaginem, tudo estava aliá, vou ter muito mais caro daquilo. Foi uma chave. Mas já, tudo é da cara lá. Portanto, já, vão contar com isso. Mas já pá, as cidades são mais baratas. E viajem, o que dessa é viajarem. Tipo, até a Espanha, que é aqui ao lado. Como vocês já viram vários vídeos meus, farão de ir para lá. É outra perspectiva, é outra coisa. É top. Viajar é top. Portanto, já, façam isso. E façam outra coisa também, que é deixem-me like neste vídeo. Subscrevam o canal. Vamos voltar aí para fortes conteúdos. Fotografia, estamos aí. Vlogão. Viagens, se vierem mais, se Deus quiser, se abençoar, estamos aí. E pá, desabafes e vlogs da minha vida. E vocês sabem, né? O tipo de conteúdo amplo. Vocês já estão habituados. E pronto, pá. E Feliz Natal, e boas entradas, boas festas. Tudo bom para vocês. O dia 4 vai ser o nosso ano de nós todos. Confio. Estou já aqui a profetizar. Não me acreditem. E é isso, família. Tamo juntos. É tudo uma questão profetiva. Não se esqueçam. Fui!